O que está falando? É o Zé Ricardo aqui da América, volante. Tudo bem, Zé Ricardo, beleza? Não, não é pegadinha não, viu? Não é pegadinha do Silvio Santos não, viu? Estou te ligando aí para te agradecer por participar do Onda Verde aí. E a gente conta com a sua presença sexta-feira no jogo contra o Pai Sandu, que vai ser muito importante aí para a gente, sua presença lá. E estamos te agradecendo aí por participar do Onda Verde. Ninguém quer atender mesmo, não. Alô, quem fala? Não sei, quem fala com quem? Eu gostaria de falar com o Vicente. Não, ele está falando. Olá, Vicente, é o Rui aqui do América Mineiro, meio campista, tudo bem? Zé Ricardo, beleza? Beleza, gostaria de agradecer você aí pelo apoio, cara. Sempre vindo nos jogos aí, valeu? Ah, quem é isso? Valeu, muito obrigado aqui. A gente está contando com você lá na sexta, viu? Vou comparecer sim, valeu pela ligação. Estou te ligando aqui, cara, para te agradecer aí pelo apoio, por ser sócio do programa Onda Verde aí. A gente agradece o teu apoio aí. A gente está contando com você para o jogo de sexta aí contra o Pai Sandu, que vai ser muito importante para a gente, tá? Ah, não, pode deixar. Se Deus quiser a vitória vem aí, abraço. Vem sim, abraço, tchau. Valeu, um abraço aí, fica com Deus, tá? Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Valeu, tamo junto aí, com Deus. Obrigado, cara, valeu. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço, tchau, tchau.